Neste sábado, dia 23, a Sala de Gestão de Ideias, em sua 24ª edição do Bate-Papo Virtual, terá como tema a Literatura do Sertão Paraibano, em que o convidado é o escritor José Mota Victor. O escritor, teatrólogo, poeta e político é um premiado escritor nordestino, com mais de 10 livros publicados. Neste sábado, estarei, às 19h, na Sala de Gestão de Ideias, para conversar com Renato Menezes, que é o presidente da Academia de Direitos de Caxias, e com o doutor Eliseu Arruda, professor da Universidade Estadual do Maranhão. Não percam. Aguardo a presença de todos para um Bate-Papo informal e descontraído sobre a história da literatura do Sertão da Paraíba. A expectativa é grande. José Mota Victor é uma pessoa riquíssima de cultura, e em sua breve biografia eu pude perceber que ele publicou 12 livros. Além disso, tem também a alcunha de teatrólogo. Fiquei logo interessado e também ansioso para o encontro que vai acontecer no sábado, dia 23 de janeiro, na 24ª edição do Sala de Gestão das Ideias. Eu espero vocês lá. E nós vamos ter a oportunidade de conversar com o José Mota no próximo sábado. Ele vai falar sobre as suas obras, ele vai falar sobre a Lírio Vanderlei, ele vai falar sobre a literatura do Sertão, e principalmente da confraria. Ele é presidente da confraria de 100 bibliófilos do Sertão paraibano. Apesar de ser de Santa Catarina, ele me convidou e hoje eu faço parte, orgulhosamente, dessa confraria. Então nós vamos receber o meu presidente, escritor paraibano José Mota Victor. Não percam, porque vai ser um bate-papo de muito peso sobre literatura. A última edição da Sala de Gestão de Ideias tratou sobre os causos urbanos e rurais, promovendo o intercâmbio cultural. A última edição da Sala tratou sobre causos urbanos e rurais, promovendo o intercâmbio cultural. O bate-papo conta com a presença de escritores, pesquisadores, professores e estudantes que se interessam pela temática. A Sala de Gestão de Ideias foi criada durante a pandemia e possibilita um espaço de diálogo e aprendizado a cada sábado por meio do Google Meet, a partir das 19h.